Se você for brasileiro, tem que vir para o Pavilhão no Brasil. É uma coisa muito legal e é que nem lá em casa, entendeu? Que nem no Brasil. Temos comida e tudo mais, é muito, muito bom. Eu recomendo. E até se você acabou de chegar aqui no Canadá também e precisa de uma família, lembrar do Brasil, sempre estamos de portas abertas para todos os brasileiros para vir visitar a gente. Sim, uma mensagem excelente. E no Brasil, eu sou Mia Sally Correa, mamma mia, por Luzo Cat TV. Boa noite. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 E aí se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 A cidade vai a lutar Ferio Não é porque Humor existe Mas pede pra se acabar Canta Mas canta triste Porque tristeza É só o que se tem pra cantar Chora Mas chora rindo Porque valente Nunca se deixa quebrar Humor 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 Bonito Vamos subir A grande história Humor Humor De passagem Humor 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 Abertura 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 O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL Marcello Rabello A CIDADE NO BRASIL O Elefante exaltando as suas tradições E também seu escritor Oh linda este meu cão Vou me inspirar no emprego Minha boca de serpentinas Vem eu te oferecer com alegria O teu amor Oh linda Quero cantar a ti Nesta canção Deus vou verás O teu sol O teu mar Vais vibrar meu coração De amor A sonhar E não É assim É igual Salve o teu carnaval A sonhar A sonhar O Elefante exaltando as suas tradições E também seu escritor E também seu escritor Oh linda este meu cão Foi inspirado em teu humor Entre com pet e serpentinas Vem eu te oferecer com alegria Meu amor Oh linda Oh linda Oh linda Quero cantar a ti Nesta canção Teus ponteiras O teu sol O teu mar Vais vibrar meu coração De amor A sonhar E ao lindas É igual Salve o teu carnaval Ei pessoal Vem moçada Começa no carro Na madrugada Ei pessoal Vem moçada Carnaval Começa no carro Na madrugada Ei pessoal Vem moçada Carnaval Começa no carro Na madrugada Ei pessoal Vem moçada Carnaval Começa no carro Na madrugada Eu quero um banche Eu quero um banjo Eu quero é navegar Eu quero uma menina Que me ensine noite e dia um balão do peabá Eu quero um banheiro, eu quero um banheiro de lua Eu quero navegar Eu quero uma menina que me ensine noite e dia um balão do peabá Eu disse frego Frego Fazer aqui, fazer aqui Frego 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 Fazer aqui Frego Abertura 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.